Olá, meu nome é Ana Paula Orchuliaque. Olá, meu nome é Camila Rosca e nós somos participantes do programa de extensão Ciência Viva, o Desk West. O programa permanente de extensão Ciência Viva, o Desk West, atua junto a professores, estudantes e gestores da educação, levando conhecimento das ciências exatas através da astronomia, promove ações para o desenvolvimento do conhecimento astronômico para a comunidade, atua não somente na cidade de Pinhãozinho, bem como em outras cidades da região Oeste de Santa Catarina. O objetivo do programa de extensão Ciência Viva, o Desk West, é difundir o conhecimento científico para alunos, professores e comunidade da região Oeste de Santa Catarina. A justificativa seria o aumento da difusão do conhecimento sobre a ciência e a astronomia, despertar o interesse desde os anos iniciais escolares, o estudo das ciências exatas, as ações desenvolvidas em 2020. O projeto de extensão Ciência Viva, o Desk West, ele possui muitas outras atividades presenciais, foras que serão listadas aqui, mas por conta da pandemia do coronavírus, algumas atividades não puderam ser realizadas e outras foram remanejadas de forma online. Algumas atividades presenciais ainda conseguiram ser realizadas, como as primeiras palestras nas escolas para a preparação da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Outras atividades desenvolvidas também foram o desenvolvimento do curso Astronomia e Astronáutica para a Comunidade de Forma Remota, grupo de estudos online, noites de observações, encontros virtuais e palestras online, construção do curso Astronomia para professores das iniciais do ensino fundamental, além da preparação dos alunos para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica de Forma Online. Bom, no início do ano, antes da pandemia, o professor Daniel conseguiu chegar nas escolas de Pinhalzinho para as palestras de preparação para a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nessas palestras, o professor explica como será efetuada a prova e os temas que serão aplicados. As aulas aconteceram, então, de forma online, através do aplicativo do Google Meet. A prova, ela aconteceria em maio, mas ela foi adiada para novembro e ela também vai ser aplicada de forma online. Aconteceu, então, a live de Astronomia e Divulgação Científica com o professor Daniel e junto de outros professores de outras universidades, onde eles explicam de como abordar esse assunto de ciências exatas e tecnologia com as crianças. Efetuamos, também, observações do Sol, com a participação de Robert Magno. Ele conseguiu, então, explicar maiores curiosidades para a gente sobre esses assuntos e também foi realizado através da plataforma do Google Meet. Observações da Lua, também, que foi realizada do mesmo estilo. Realizou-se, também, uma live de observação da ocultação de Marte pela Lua. Essa ocultação, ela foi transmitida no canal do YouTube. O canal é o Observatório Nacional. Essa live, ela conseguiu alcançar mais de 35 mil pessoas. Aqui tem algumas imagens que o professor Daniel conseguiu registrar da Lua. E essa live, também, teve a participação da Associação Apontadores de Estrelas de Chapecó. Realizou-se, também, diversos grupos de estudos. Temas como os planetas, desde Júpiter, Saturno. E outros temas, como cometas, constelações, asteroides. Efetuamos, também, palestras e observação. E essa palestra, em específico, durou mais de uma hora. E foi para alunos do ensino médio, de uma escola estadual, lá, de Cordilheira Alta. E, nessa palestra, teve observações de Saturno, Júpiter, um cometa e duas constelações. Aqui, temos uma tela do curso Astronomia e Astronáutica para a Comunidade, no ano de 2020. Esse curso acontece de forma presencial, todos os anos. Desde o ano de 2010, ele está na sua 12ª edição. Esse ano, contamos com a participação de 100 participantes, mas tivemos 300 inscritos. O período do curso é de setembro a dezembro e os alunos do curso podem contar, além das aulas síncronas, com atividades em suas casas, oficinas, noites de observação no céu e observações por telescópio à distância. E, também, o curso é através da plataforma Moodle. Por fim, as atividades que são realizadas, elas promovem a divulgação das ciências exatas e tecnologia para a região oeste de Santa Catarina. Sendo realizada, juntamente com o auxílio da parte pedagógica e dos professores, no cotidiano escolar. O programa de extensão Ciência Viva, o Desc West, traz diversas atividades que despertam o interesse, desde os anos iniciais escolares, até adultos, que acabam procurando pelo curso de Astronomia e Astronáutica para a Comunidade. E o projeto aborda temas curiosos, o que está acontecendo na atualidade na ciência, o que está acontecendo com as estrelas, com os planetas, com o universo agora. Isso que temos que levar para a nossa vida, para a nossa carreira, essa busca pela ciência, pelo que está acontecendo. Estudando e nos informando sempre, melhorando o nosso conhecimento. Bom, o programa, ele me auxiliou bastante com o meu desenvolvimento de comunicação, através das aulas que a gente aplicou com as crianças, nas escolas, nas escolas de Pinhalzinho, sendo isso de muita importância dentro de uma indústria, saber se comunicar, saber se expressar com os demais. Esses são os participantes, bolsistas e voluntários, e os professores. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto